Deixa eu borrar seu batom, amaldar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Me envolve na pele de oveira, me arranha na garra de louca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Deixa eu borrar seu batom, amaldar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Me envolve na pele de oveira, me arranha na garra de louca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Então deixa eu borrar seu batom, amaldar sua roupa Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca Me envolve na pele de oveira, me arranha na garra de louca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Encaixa depois você quica, saca o dedo na boca Sussua no meu ouvido, talibã me deixa louca Deixa eu borrar seu batom